salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com c++ dessa vez a gente vai estar vendo a biblioteca vector c++ belezinha vamos incluir aqui a nossa lib vector ok vou criar o nosso primeiro vector ele é um semelhante a um array só que com algumas diferenças vector o tipo entre o sinal de maior e menor o nome vai ser var variável beleza primeira instrução que a gente vai utilizar é o pushback ou seja nós vamos estar adicionando um item esse pushback também inicializa o nosso vector então aqui eu vou colocar qual é o valor que ele vai iniciar a primeira posição vou pedir para exibir aqui para gente eu posso utilizar ele da mesma forma que a gente faz com a rei ele se comporta como um array então var a posição zero a primeira posição também é a única né que a gente acabou de criar vamos fazer um teste para ver joia joia exibiu vamos fazer mais um mais uma posição só vou copiar aqui trocar o valor 200 a primeira posição com 100 o valor ali o valor sem valor que eu coloquei o valor que eu coloquei belezinha mas a função correta que a gente usa para recuperar esse valor é o at ok aqui a gente coloca qual é o índice só tem um é o zero e funciona do mesmo jeito ok jóia vamos fazer mais um mais uma posição só vou copiar aqui trocar o valor 200 a primeira posição com 100 é o zero segunda posição é o 200 ok simples tem algumas diferenças bom se eu colocar o número 2 vai dar um erro porque eu não tenho três posições lembrando que o zero também conta ok então jóia vamos fazer outra coisa vamos utilizar outra função outra propriedade bom se eu declarar o valor da variável por exemplo posição zero igual a 100 não vai dar certo ele se comporta como um array um array mas ele não é um array ele não foi iniciado ainda preciso iniciar belezinha então aqui depois de iniciado aí sim eu posso atribuir um valor posso substituir né vale o número 1 é 200 eu vou trocar pelo 400 e agora sim vai funcionar primeiro é 100 segundo 200 e aqui eu troco ele para 400 joinha ok bom saber isso bom agora eu vou pegar o tamanho do meu vector quantas posições que ele possui só tem duas né então vai exibir ali o número 2 belezinha bem simples vou buscar uma outra propriedade vai ser o pop back ou seja a gente vai remover a posição de trás do vetor ó belezinha ó agora ele só tem um tinha duas posições agora só tem um jóia se eu colocar mais uma agora a gente tem 3 10 100 100 200 20 22 só para fazer um teste eu tenho quatro posições se eu retirar uma eu fico com 3 ok jóia bem simples se eu quiser limpar o meu vetor eu vou utilizar aqui um while e vou para minha próxima instrução que é uma instrução que é o empty ele está dizendo que o vetor está vazio isso não é verdade ele tem vários valores além então vai me retornar falso retornar 0 ok se tiver vazio retorna 1 se não retorna 0 eu só vou inverter aqui com a exclamação e dessa forma eu consigo apagar o meu vetor ele vai ficar apagando até zerar belezinha ó zerou ele sai do while se é semelhante ao que a gente fez no nintendinho né pessoal dá uma olhada lá no nosso tutorial programação para o nes que é bem bacana jóia mas eu também posso apagar tudo de uma vez utilizando a instrução clear ok simplesmente var.clear e o nosso vetor está zerado jóia sem tamanho ok eu vou criar mais uma variável aqui para o nosso próximo truque vai ser o var 2 eu vou só trocar aqui para o número 2 então a gente vai ter dois valores para o primeiro vetor dois valores para o segundo vetor e a gente vai utilizar aqui deixa eu apagar aqui eu vou pedir para exibir a primeira posição do primeiro vetor pular uma linha aqui e exibir a primeira posição do segundo vetor só para a gente fazer um teste bacaninha tá ali 100 primeira do de cima e 20 a primeira do de baixo eu vou utilizar agora a instrução swap nós utilizamos ela na string é a mesma coisa ela vai simplesmente trocar o conteúdo dos vetores eu vou passar o que tem no vetor número 2 para o nosso vetor var belezinha vamos testar jóia agora o 20 está em cima e o 100 está embaixo beleza só para lembrar eu vou tirar aqui o 100 vai para cima o 20 vai para baixo ok troca o conteúdo completo isso é bem útil o que mais todas essas instruções a gente pode fazer manualmente ali na linguagem C tem várias programinhas para fazer isso mas aqui já está tudo prático já está tudo pronto é só incluir e utilizar beleza bom agora vai ser só para exibição vai ser a instrução back ela vai exibir a última posição do vetor dali 200 e o front vai exibir a primeira posição do vetor que é ali o 100 bacaninha se eu adicionar ele vai adicionar um valor então vai ser o 100 mais o 1 101 eu posso trocar a posição também adicionando mas aí eu vou ter que utilizar o iterator aliás a gente vai fazer isso agora eu vou exibir aqui a posição 0 a primeira o 100 e var a gente vai inserir com o insert e vamos dizer que o insert vai inserir no começo do vetor ok vai inserir um valor eu vou colocar o valor 12 para a gente testar e vamos ver joia joia no comecinho na posição 0 está o número 12 agora o número 1 vai ser o 100 e o número 2 vai ser o 200 a gente criou mais uma posição beleza joia bom agora eu vou colocar aqui o size para a gente ver que ele cresceu agora ele tem 3 posições ok eu também posso inserir no fim eu utilizo aqui o end e agora a posição 2 que é a terceira vai ser o 12 posição 1 vai ser o 200 posição 0 vai ser o 100 bacaninha joia joia a gente pode estar navegando aí entre os vetores agora sim se eu colocar o menos 1 eu vou estar puxando beleza puxando em uma posição agora ele está no número 1 ficou no meio o 0 é o 100 e o 2 é o 200 joia joia né bom a gente também pode apagar utilizando o erase agora eu tenho menos né então eu tenho que colocar aqui 0 beleza agora eu vou apagar o começo vai ser o begin eu tirei ali o 100 ficou só o 200 ok só tem uma posição no nosso vetor ok eu posso fazer o mesmo para o final porque o end só que o end eu tenho que tirar 1 ele está a posição final menos 1 aqui eu coloco menos 1 e joia funcionou sobrou 100 ao contrário beleza se eu colocar 2 eu retiro a posição 0 que é o 100 fica o 200 continua com uma peça uma carinha bem simples né é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido essas funções são bem úteis para a gente fazer nos nossos programas se o pessoal encontrar elas por aí já sabe o que se trata ok? até a próxima galera quem gostou dá um like e valeu falou e aí e aí ae e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.